Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, você está no TheGamesBrasil, eu sou David Nunes com muita maestria trazendo mais um vídeo para vocês, mais uma dica de um jogo NFT que vai te proporcionar uma renda legal, o intuito do canal é trazer informações para vocês de jogos, mais jogos de preferência que possa gerar uma renda para você, afinal de contas estamos numa pós pandemia, saindo da pandemia graças a Deus que esse pesadelo está passando, mas muita gente infelizmente perdeu seu emprego, e tem muita gente aí que perdeu o emprego, mas gosta de um bom game, como eu, gosta de um videogame, embora eu não estou desempregado galera, mas estou aqui trazendo conteúdo para você, uma forma de querer te ajudar e ao mesmo tempo se divertir, beleza? Então vamos lá, o intuito é conseguir jogos que possam proporcionar uma renda sem você pôr dinheiro, afinal de contas você está querendo uma forma de ganhar dinheiro e não gastar o que você não tem, certo? Antes de mais nada, se você chegou até aqui, você pulou do aviãozinho do Free Fire e você vai aproveitar e você vai fazer a sua inscrição aqui no The Games Brasil, eu não aceito não, hein? Você vai fazer aquela inscrição e vai me ajudar muito, muito mesmo se você deixar aquele like maroto, esse like para você pode não ser muita coisa, mas para mim aqui ajuda muito, significa bastante esse like, é o combustível para o canal, beleza? Beleza? Olha só galera, alguns inscritos falaram para mim do Mir4, exatamente, o Mir4 é um MMO, um jogo RPG MMO em mundo aberto, eu chamo de Mir4, beleza? Me falaram desse jogo, há cerca de 3 meses ele foi monetizado, já existia, muita gente já jogava, mas uma blockchain, uma carteira de Bitcoin entrou para valer na parada e o jogo começou a pagar dinheiro para o pessoal. E tem negos na internet divulgando que está ganhando aí 3 mil reais, 5 mil reais, está ganhando 10 Draco por dia. Calma David, que história é essa de Draco? Calma galera, vou explicar para vocês, não sai do vídeo que eu vou explicar tudinho, é muito importante que você fique no vídeo até o final e não pule esse vídeo. Draco, Draco é a moeda do jogo, né? A moeda do jogo, assim como no Titan Arena tem a Titan Coin, aqui tem a Draco. A Draco é a moeda utilizada no jogo, é uma criptomoeda, é uma moeda eletrônica que você pode converter em dólar e o dólar converter em real e pagar suas contas, beleza? Tem negos aí na internet divulgando que está ganhando 3 mil, 5 mil reais jogando o Mir4. Eu falei, caraca, será que dá para ganhar esse dinheiro meu? Será que dá para ganhar? Eu só acredito vendo galera, então eu fui em busca desse jogo, eu só posso dizer para vocês que dá para ganhar a partir do momento que eu ganhar também, é claro. E eu quero que você ganhe também, mas antes de perdermos tempo, todo jogo tem que ser divertido e se poder gerar uma renda melhor ainda. Sempre jogamos pagando, hoje estão pagando para a gente jogar, caracas, é bom demais, é muito bom, mas vamos ver se realmente dá para ganhar essa grana toda que estão falando, né? Vamos lá, mas ganhando dinheiro já está bom, mas ganhando mais é melhor ainda. Eu fui em busca para trazer para vocês e eu vou debulhar para vocês isso agora. Vamos lá, Mir4 ou Mir4 como eu chamo, é um RPG MMO em mundo aberto, onde você pode escolher o seu guerreiro para combater, podendo combater de modo solo ou em time, entrando num clã. Mas esse jogo é muito bacana galera, é um jogo muito viciante. Eu comecei a jogar segunda-feira, tá bom? Comecei a jogar segunda-feira, você começa no level 1 e como que ganha dinheiro, David? Calma que eu vou explicar galera, você começa a jogar no level 1, a partir do level 40, quando você atinge o status do level 40, você passa a garimpar uma moeda, você tem acesso a outros mundos, a outras missões e nesses mundos que vão se abrindo conforme o seu level vai subindo, você consegue minerar um minério chamado aço negro. E esse aço negro é a moeda do jogo, David? Calma, calma que eu vou explicar. Esse aço negro que você minerou, você vai lá no mercado dentro do jogo e você vai trocar pela moeda chamada dracon. E esse dracon hoje, ele está valendo na data de hoje 1 dólar e 70 centavos. A média que divulgam na internet é que se ganha 3 dracon por dia galera. Fazendo as contas rápidas, eu já fiz as contas hoje, 3 dracon seria 29 reais, beleza? Ou seja, é um dinheirinho bacana, se você jogar 30 dias por mês, você vai ganhar 800 e tralala, já quase mil reais. Mas tem nego aí que fala que ganha 7, ganha 10 dracon por dia, eu falei, meu Deus, será que está para ganhar tudo isso? Eu comecei a jogar galera, o jogo ele é fácil, não é difícil, mas detalhe, ele é fácil até o level 20. Quando passa do level 20, conforme você vai avançando, você vai aumentando o seu level e você vai aumentando o seu vigor, vai aumentando a sua magia e o seu poder de ataque. E conforme o level vai crescendo, muitas vezes o seu poder não acompanha o level, então você vai pegando inimigos de level de patente alta. Por exemplo, você começa no level 1, você abriu por exemplo o level 25, lá você já vai encontrar inimigos de level 27, 28, mas inimigos do computador galera, não são jogadores como você. Mas você também vai encontrar jogadores como você que já estão em patentes mais alta, patentes 40, 50, 70, 80, e muitas vezes esses caras te matam só de ruindade. Você não faz nada para eles, você não representa nenhuma ameaça, mas só pelo simples prazer eles vão lá e matam o seu personagem. E a partir do momento que você toma um dano físico, que você morre um dano grave, você fica mais de uma hora sem poder ganhar experiência nas batalhas, eles acabam te prejudicando, isso é muito ruim. Mas eu vou deixar para ele falar sobre isso em outro vídeo, se você se interessar, deixa o like, comenta que eu volto com o Mir aqui no canal, beleza? Vamos falar um pouquinho do jogo, como eu falei para vocês, é um RPG, MMO e mundo aberto. E você tem a opção de escolher entre 5 personagens. O jogo tem um enredo maravilhoso, o jogo é muito bacana, é muito gostoso, ele é viciante e os gráficos do jogo é muito bom. É muito bom mesmo, o enredo, a trilha sonora, sabe? É tudo muito bem feito, tudo muito envolvente, é algo muito gostoso, é muito prazeroso, eu estou curtindo muito jogar o joguinho. Só vou dizer para vocês quanto eu estou ganhando quando eu começar a ganhar realmente de verdade. Vamos descer aqui, o jogo está disponível para Windows, na Steam também está disponível e está disponível para Mac, para o sistema da Microsoft. Você tem a opção de jogar o jogo nas plataformas mobile também, tá bom? Então, vantagem de jogar no PC galera, você pode jogar com até duas contas simultâneas, na plataforma mobile apenas em uma, beleza? Não é um jogo que vai acabar logo galera, é um jogo em mundo aberto que vai ser muito grande e conforme você vai evoluindo você vai continuar minerando, minerando. Eu só não posso garantir para vocês que a Draco vai continuar crescendo, a Draco já chegou a custar 7, 8 dólares, hoje está custando 1,70 dólares, ela só tem caído. Detalhe, a empresa, a moeda também, ela trocou de empresa, a carteira acabou tendo uma mudança, tá? A empresa que gerenciava esse Draco acabou mudando de empresa, então teve essa queda também. E outro motivo que se assemelha, e outro motivo que se dizem muito ser a principal razão da queda da moeda é os bots galera. O ser humano ele é terrível, ele arruma uma forma de ver que o jogo paga, ele começa a querer criar bots, criar robô, ele começa a querer criar vantagem em cima. E isso faz com que a moeda comece a desvalorizar. Hoje é possível você entrar no jogo e você encontrar muitos robôzinhos lá, uns robôzinhos lá que ficam lá só garimpando, garimpando. É terrível essas coisas, o ser humano ele é muito ganancioso, mas vamos deixar isso para depois, vamos descer aqui, olha só. Você tem a opção de jogar nas plataformas mobile, nas plataformas caseiras, nos PCs. Olha só, como eu falei para vocês, olha só. Joga no Windows, joga na Steam e joga no PC no Mac, tá bom? E também nos celulares, nos mobiles. Guerreiros. Característica do jogo galera, já vou voltar para mostrar uma gameplay para vocês, você tem a opção de 5 guerreiros, tá? Começando por esse aqui, que é o guerreiro que eu estou utilizando. Lembrando para vocês, eu comecei a jogar segunda-feira, eu comecei no level 1 e hoje estou no level 33. Falta muito pouco para mim atingir o level 40 e começar a ganhar o famoso aço negro. Eu já ganho o aço negro, mas em quantidades moderadas. Eu estou ganhando o aço negro galera, na evolução das missões e esse aço negro eu tenho investido no meu personagem para deixar ele mais forte. Mas quando atingir o level 40 eu vou poder ir lá na mina, minerar o aço negro, ficar o dia inteiro minerando o aço negro. Eu vou ganhar uma graninha bacana, beleza? Eu comecei com esse personagem, que é um guerreiro de ataque próximo, né? Ele usa uma espada. Você tem a opção também de escolher uma maga. Olha que mulher bonita galera, olha. Os personagens são muito bem feitos, muito bem desenhados. Aqui nós temos a opção também de uma marga arqueira, olha só. Uma espada chin, que usa uma espada aqui, tá? Muito bacana essa menina também. Você tem a opção de utilizar um lanceiro também, que é um personagem muito bom. E você utilizar essa menina aqui que trabalha com arquinho, que é arqueira, tá bom? Muito boa também, muito bom. Todos os personagens tem os seus pontos fortes e os pontos fracos. Se eu fosse começar a jogar o jogo hoje galera, eu começaria com o feiticeiro. Porque o feiticeiro, você tem a opção do ataque distante sem precisar se expor. Sem precisar ficar muito perto do boss e sofrer os danos. Então só com o tempo é que você vai descobrindo isso. Eu, se eu fosse começar hoje, eu começaria com o feiticeiro. É a dica que eu dou pra você se pretende começar no jogo. Eu, conforme for evoluindo, e se eu ganhar realmente dinheiro, vou trazer mais conteúdo. E eu vou continuar investindo no jogo e eu vou dando dica pra vocês ao longo do que eu consegui. Como crescer no jogo, beleza? Então é isso que eu falei pra vocês aqui. Você tem a opção de você equipar o seu personagem, tem várias magias. E você vai evoluindo, vai subindo de level. E conforme atingir o level 40, você vai poder ganhar o minério que você... Você troca por dinheiro. Vamos ver uma gameplay desse jogo como que funciona. Vamos ver... Olha só a dinâmica das batalhas, galera. É muito bacana. É tudo muito bacana mesmo. Tudo muito bem feito, né? Olha só. Mineração. Como que você minera? Eu falei que você minera, né? Isso mesmo. Você deixa o personagem lá. Detalhe, galera. Você pode deixar o personagem no automático. Você vai lá no campo de mina. Você deixa o cara mineiro no automático e ele fica a noite inteira lá. Só extraindo o dinheirinho pra você lá. Extraindo o aço que você vai trocar pelo dinheiro. É muito bacana. O ponto fraco disso. Como eu falei pra vocês, tem muitos hacks, muitos bolts, robozinhos que foram criados. Os robozinhos vão lá e te matam a noite. E se você não ativar o seu guerreiro de novo, você não volta pro jogo. Esse é o ponto fraco, tá? Segundo, esse é um dos principais problemas que tem feito o valor da moeda despencar. Mas eu acredito que vai recuperar de novo. Mas mesmo assim, galera, 1 dólar e 70 é uma boa graninha, tá? Como eu falei pra vocês, dá pra fazer até 800 reais. Mas eu só acredito vendo. Vou jogar, vou ver como funciona a dinâmica. Se realmente dá pra ganhar e quanto dá pra ganhar. Quando eu tiver essa confirmação, eu trago aqui pra vocês em primeira mão. Eu falo, galera, realmente dá pra fazer X. Leva tanto tempo pra você alcançar esse level. Eu começo a dar as dicas. E aí eu incentivo vocês realmente a entrar no jogo pra valer, beleza? Se você gostou do vídeo, eu sei que você gostou. Então deixa aquele like pra mim. De preferência, se inscreve-se no canal. Vem fazer parte da família The Games Brasil. Aqui tem sempre conteúdo novo, fresquinho. Pra você ganhar mais grana, pra você se divertir. Titã! Tá chegando aí. Titã Arena, não perde novidades. Aqui o maior canal de Titã Arena no YouTube é o The Games Brasil. Até o próximo, se Deus quiser. Fui! Se você é como eu, gosta de games, se inscreve-se no canal. Deixe o seu like pra que você receba mais vídeos como esse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.